Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não Achei! Peguei, peguei! Peguei! Ha, ganhei! Pessoal, hoje é um dia muito legal e é praticamente o melhor dia do ano Porque hoje é dia das mães e isso significa que eu vou na casa da minha mãe É, e eu vou ter, vai ter um churrasco muito legal lá E eu vou comer muita carne e ela vai fazer uma lasanha e eu adoro lasanha Mas agora eu tenho que ver o que que eu tenho que levar pra minha, pra casa da minha mãe né Porque eu não vou ficar lá fazendo nada depois que a gente comer Então eu vou ter que escolher alguma coisa pra levar E eu acho que eu vou levar, deixa eu ver, o meu celular Eu vou levar meu celular porque a minha mãe colocou Wi-Fi na casa E agora eu vou poder mexer na internet e ver vários vídeos E, galerinha, o Pixelo Saros e o Pixelo Júnior chamaram a mãe deles também pra vir pra cá Então vai ser muito legal E o Flapjack também, ele vai ir pra casa da mãe dele E Flapjack, o que que você vai dar de presente pra sua mãe? O que? Você não quer falar? Ah, é surpresa Ah, entendi, entendi Flapjack Mas depois que você dá, você fala pra mim, tá? E, o que? O que que eu vou dar de presente? Então, eu pensei em... Caramba! Eu esqueci o presente E agora? Flapjack, agora eu esqueci o presente O que que eu faço? O que? Nossa, isso faz sentido Verdade O Flapjack disse Que se eu der um abraço na minha mãe Já vai valer como um presentão Então, galerinha Eu quero fazer Aproveitar esse momento Pra fazer um desafio pra vocês Eu desafio vocês A abraçar a sua mamãe E falar feliz dia das mães E também, depois Você digita aí nos comentários Se você fez esse desafio E fala pra sua mamãe Que o Pixelo que pediu, tá? Então, eu quero todo mundo Dando um abraço na sua mamãe Pra desejar Um feliz dia das mães Beleza? E eu Todo mundo que comentar Falando que abraçar a mamãe Eu vou dar um coraçãozinho Então, agora eu tenho que ver Se o Pixelo Sauros Vai conseguir ficar Aqui sozinho Até a mãe dele chegar Porque ele chamou a mãe deles E ela vai chegar Daqui a pouco Então, vamos ver Pixelo Sauros Flapjack 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 A mãe deles chegaram E agora Eu nem limpei a casa Ai, 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 ai Ele ficou louco Flapjack ficou louco Pera, Flapjack Se acalma Se acalma E agora Pixel a mãe Tudo bem? Bem-vindo à casa Dos Pixels Você está Bem? Tudo bem? Você está meio estranha Pixel a mãe Eu sou um adulto Com certeza E Pixel a mãe O que você Por que você chegou mais cedo? O que? Não Não, não, não A Pixel a mãe Quer levar o Pixel a Júnior embora Não, não pode Por que? Ai, caramba Ele faz parte da família Não Ai, galerinha E agora? Pixel a mãe O Pixel a Júnior É parte da família E você mesmo Que trouxe ele pra cá Por que você Quer levar ele embora? Não faz nenhum sentido Ai, galerinha E agora? O que? Por que? Ela falou que eu tenho Cinco Cinco minutos Pra se despedir Do Pixel a Júnior Porque ela vai levar ele embora Pixel a Sauros Faz alguma coisa Ai, eu sei Você não pode fazer nada Porque ela é sua mãe E também é dia das mães E ela Ela tem o direito Né? O filho dela Mas Não faz sentido Ela tinha deixado ele Pra gente cuidar E agora Quer levar ele embora Mas Ai, galerinha Então Se ela falou Vai ter que ser assim A gente vai ter que levar Desistir De ficar cuidando Do Pixel a Júnior Porque a Pixel a mãe Vai levar ele embora De novo Ai, galerinha Eu vou se despedir dele aqui Oh, Flap Jack O Pixel a Júnior Vai embora Porque A Pixel a mãe Quer levar ele embora Ai, Flap Jack Eu tô triste Eu vou lá se despedir Do Pixel a Júnior E já volto Ah, isso é muito triste Mas Infelizmente Vai ter que ser assim Ai, caramba Ai, mas também Aquela Pixel a mãe Eu ia falar Que ela tava diferente Da verdadeira Mas agora Que ela Sei lá O que ela fez Eu acho que ela tirou A fantasia Porque Agora Ela tá muito Estranha Ai, caramba Pixel a Sauros Você tá vendo isso Não é a sua mãe Eu sei que não é É uma mãe falsa Ai Caramba É um monstasauros Fingindo ser a sua mãe Ai, eu vou bater nele Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pera Cuidado, Pixel a Júnior Sai de perto do Pixel a Júnior Não Ai, 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 ai Ai, caramba Tá bom, tá bom Pera Não dá Eu não tô conseguindo achar o ponto Galerinha Vocês viram isso A Pixel a mãe É falsa Eu acho que ela nem chegou ainda E esse daí Foi tentar Fingir Que era A mãe do Pixel a Júnior Pra tentar Pegar ele Aí ele vai embora Mas eu não vou deixar Eu não vou deixar Porque Eu vou pegar Os meus itens Do esconderijo Secreto Esconder Ah, fui Fui Tá bom Ai, ai Vou pegar isso Vou pegar isso Vou pegar isso Vou pegar isso E vou pegar isso Ai, eu vou pegar todas as minhas coisas aqui Porque Ai, caramba Eu quebrei a minha moldura Ai, pera, pera Coloca de volta Porque Ai, ai, ai Pega isso E agora isso Ai, eu quero pegar tudo rapidinho Porque Se a Pixel a Mãe de verdade chegar Ela vai ver Que eu Não estou protegendo Os meus amigos E ela vai querer levar ele embora De verdade Mas agora Eu vou pegar Aqui Esses dois arpões E essa munição Ai, eu vou pegar mais munição Ai, caramba Ai, 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 ai Olha lá Ai, caramba Eu estou com medo Ai, agora abriu Nossa, que estranho Esses negócios não estão abrindo Ai, está tudo demorado Ai, eu estou com medo Ai, tá bom Agora foi Agora é só carregar A minha arma E está quase lá Agora É só A gente Se preparar Para atacar Ah, eu vou acertar Você, Pixel a Mãe do Mal Você não chega perto de mim E sai de perto do Pixel a Sauros Quando eu carregar essa arma Você já era Tá, Pixel a Mãe falsa Sai daqui Você não passa aqui Você não consegue Você é muito grande É, grande e gorda Você mesmo Sim, você é falsa E E você tentou Pegar o Pixel o Junior Só para comer ele E Isso Não é certo E minha arma não está carregando Carrega a arma Por favor Ai, arminha Carrega Arminha É uma boa hora Para você carregar Ai, o corpão mesmo Caramba Ela anda na terra Ai, meu Deus Não, não, não Ai Ai O que está acontecendo com esse mundo Ai, caramba 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 Pera Acertei Eu acertei dois nela Acertei três Ai Quatro Nossa, está tudo atrasado nesse mundo Caramba Matei Consegui Ufa Finalmente Eu consegui derrotar ela Essa arma não carregou Mas eu consegui matar a Pixel a mãe falsa do mal Mas, galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Feliz Dias Das Mães Tchau 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 Tchau